Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Cristo vem, Cristo vem, Cristo vem Aleluia, 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 Aleluia Amém. Oh, santa, aleluia. Oh, santa, glória a Deus. Oh, santa. Oh, santa. Deus te ama. Deus te ama, Deus te ama Deus te ama, Deus te ama Deus te ama, Deus te ama Deus te ama Deus te ama Aleluia Deus te ama Glória a Deus Deus te ama Deus te ama Aleluia Só a igreja Aleluia Aleluia Bem forte, igreja Bem forte Aleluia 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 Cristo vem Cristo vem Cristo vem Cristo vem Cristo vem Cristo vem Aleluia Cristo vem Glória a Deus Cristo vem 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 A CIDADE NO BRASIL